Fala pessoal, tudo bem com vocês? Prazer novamente tê-lo aqui com a gente. Nesse vídeo, você que quer durar mais na cama, quer ter uma relação sexual com mais tempo, demorar mais pra ejacular, eu vou te ensinar aqui a como conseguir fazer isso sem tomar remédio. Você não quer tomar remédio, não quer ter feitos colaterais das medicações. Aqui no nosso canal tem alguns vídeos sobre ejaculação precoce, medicações que você pode tomar, paroxetina, dapoxetina, o prozoic é novo, mas aqui eu quero falar com você que não quer tomar remédio nenhum e quer aprender como segurar mais, como durar mais na cama. Nesse vídeo, você vai sair daqui sabendo como fazer isso. Vamos lá pro vídeo. Bom pessoal, meu nome é Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista, trabalho muito na área de urologia, cirurgia robótica e andrologia. E é isso que eu falei aqui na chamada. Vamos ensinar você a durar mais tempo na cama, durar mais tempo na relação sexual sem tomar medicação. O que a gente tem pra oferecer pra esse paciente? Bom, primeiro eu queria deixar claro como é que funciona o processo de ejaculação pra que a gente entenda em que premissa vai se basear essas técnicas que eu vou ensinar a vocês agora. A ejaculação, de forma mais usual, ela é dividida em duas partes, a emissão e a expulsão. Eu vou incluir mais uma porque eu acho que fica mais didático. A primeira fase da ejaculação, ela é mais o estímulo sexual. Você tem o estímulo sexual, que obviamente vai gerar ereção e tudo mais, permitir que você tenha penetração em relação sexual. Mas no estímulo, logo depois, você tem o fechamento do colo vesical, o fechamento da bexiga. Por que isso? Pra que você não tenha uma ejaculação retrógrada. Então, quando você fecha o colo vesical, o ejaculado tende a ir pra frente, pra fora, sair, expulsar, pra que você ejacule pra fora. Então, esse processo é extremamente importante. O processo de fechamento do colo vesical impede que você tenha uma ejaculação retrógrada. E pra fazer isso, você tem o fechamento do colo e a contração do búsculo bulbo cavernoso, que faz com que você feche ali e evite a ejaculação retrógrada. Algumas condições podem atrapalhar esse processo. Por exemplo, paciente que toma medicação pra, por exemplo, relaxar a próstata e melhorar pra urinar os remédios pra próstata, eles atrapalham esse processo de contração do colo vesical. Acaba relaxando o colo vesical mesmo na situação da ejaculação, então você tem uma ejaculação retrógrada. Parte do ejaculado volta pra bexiga e não vai pra frente, isso diminui o volume do ejaculado. Então, primeira fase, estímulo sexual, fechamento do colo vesical, impedindo a ejaculação retrógrada. Segunda fase, tem a fase de emissão. Nessa fase, os conteúdos do líquido ejaculatório se encontram na parte da uretra chamada de uretra bulbar. Conteúdos são esses. Mais ou menos 5 a 10% vem dos testículos, são espermatozoides. Cerca de 90% quase vem da vesícula seminal e da próstata. E outros 5% ou menos vem de uma glândulazinha que chama bulbo uretral, que faz uma lubrificação da uretra. Todo esse conteúdo se encontra na fase de emissão na uretra bulbar, ali na uretra posterior, uretra bulbar. E aí na fase de expulsão, na última fase, é que você vai ejetar aquele líquido que se acumulou ali, líquido ejaculado que se acumulou na uretra bulbar, você vai expulsar pra fora. Essa fase de expulsão, que é extremamente interessante, você precisa de uma contração e relaxamento rítmico de algumas musculaturas. Por exemplo, contração do músculo bulbo covernoso, contração da musculatura da pelve, relaxamento de algumas outras musculaturas. Então, toda essa sinergia de contração e relaxamento de musculatura estriada muitas vezes, em todas elas, Então, musculaturas voluntárias, são musculaturas voluntárias, que você pode ganhar consciência dessa musculatura, controlar um pouco mais essa contração e relaxamento rítmico dessas musculaturas do assoalho pélvico masculino. Então, a fase de expulsão depende da contração e relaxamento rítmico dessas musculaturas que são voluntárias. Portanto, daqui eu já dou uma dica pra você. Esses exercícios técnicos que a gente vai aprender aqui agora, são técnicas pra que você ganhe consciência corporal dessa musculatura. Se você um dia começou a malhar lá atrás, começou a usar academia, você que é personal, sabe o que eu tô falando, aquele aluno que começou a... pra ele ganhar consciência corporal da musculatura demora, muitas vezes. Então, o cara que tá começando a malhar bíceps, ele nunca malhou, ele faz um movimento todo errado, de contração, de relaxamento, de descer com calma o peso, isso porque ele não tem muita consciência corporal daquele ali. Com exercício ele vai ganhando. Nossa dica primeira aqui é você ganhar consciência corporal dessa musculatura e tentar controlar um pouco mais essa ejaculação. Mas vamos lá pras técnicas que a gente pode usar. A musculatura que ganha destaque nesse cenário é o pubococsígeo. É o músculo pubococsígeo. Exatamente. É o músculo que vai do pubis ao cóccix e englobando ali a uretra. Então é um músculo que se você contrai, você trava a uretra e você segura. Eventualmente segura pra urinar, segura pra soltar um pulpo, que ele engloba também, ele tá incluído ali no... engloba também o canal anal ali, também tá incluído como um esfíncter de canal anal. Então é uma musculatura do esfíncter do assoalho pélvico. Então como que você, como que o fisioterapeuta faz alguns exercícios? Pra você ganhar consciência corporal. É aquela coisa que você faz pra segurar pra urinar, pra segurar pra soltar um pulpo. A contração desse pubococsígeo é pra você identificar essa musculatura. E aí depois os exercícios vão surgir. O primeiro exercício que eu queria trazer pra vocês é o exercício de Kegel. Ou Kegel, que você vai contrair e relaxar essa musculatura do pulpo coxígeo que você ganhou consciência, você conseguiu identificar através dos exercícios anteriores. Nessa técnica de Kegel você tem um ciclo. O ciclo ele tem a parte de apertar e contrair a musculatura. E você tenta fazer, manter essa contração por 10 segundos. E você tem depois a fase de relaxamento dessa musculatura também por 10 segundos. Vou deixar uma foto pra você do exercício que é mais usado pra que você exercite essa musculatura do pulpo coxígeo. Que prende na verdade, faz com que você segure a urina, a ejaculação. Então melhora a sua continência tanto de urina, tanto de fezes, quanto até da ejaculação também. Então o ciclo é composto por esses 10 segundos de contração e 10 segundos de relaxamento. E o ideal é que você faça de 20 a 30 ciclos por sessão. E faça de 3 a 4 sessões por dia. Então é uma quantidade de exercício grande. É claro que você não vai conseguir ficar 10 segundos contraindo logo de cara. No começo você vai contrair 3 ou até 5. E aí depois aos poucos você vai melhorando. Aos poucos também você não vai fazer 20 a 30 ciclos de contração e relaxamento por sessão. Você vai fazer 10, 5, então você vai cansar e repetir essas sessões 3, 4 vezes por dia. Mas até chegar a 20 a 30 ciclos de contração e relaxamento por sessão, 3 a 4 sessões por dia. Essa seria a técnica de Kegel ou Kegel. Outra técnica muito utilizada é a técnica de Squeeze and Stop Start. Que consiste em 3 passos. Que é importante que você divida com a sua parceria. Você pode fazer também durante a masturbação ou durante o ato sexual. em que você ao sentir vontade de ejacular Pô doutor, mas eu sinto vontade de ejacular antes de penetrar. Beleza. Antes de penetrar você já está tendo estímulo ali. Então antes de penetrar você para, para o estímulo. A hora que deu vontade de ejacular foi antes de penetrar. Não importa. Ou então você já está ali penetrando durante 1 minuto. Só tem 1 minuto, só tem 2 minutos, só tem 8 minutos. Você quer promulgar mesmo assim. Então você para o estímulo, para o estímulo. Aperta. Então primeira coisa. Parar o estímulo sexual na hora que deu vontade de ejacular. Beleza. Segunda coisa. Você vai apertar a base da glândula levemente. A base da glândula ali na cabeça do pênis. Apertar ela durante 3 a 5 segundos. Soltar. E só retornar o estímulo 30 minutos depois. Que você retorna com o estímulo sexual. E volta ali. Aconteceu de novo. Para de novo. Para. Aconteceu de novo. Segurou. Apertou 3 a 5 segundos. Demora. Então isso vai treinando a sua consciência. A demorar um pouco mais. A resistir um pouco mais àquela vontade. Chama squeeze and stop start. E a última coisa que a gente pode usar também. É a fisioterapia do assoalho pélvico. A fisioterapia de toda a musculatura do assoalho pélvico. A gente encaminha esse paciente para um fisioterapeuta especializado. Ele vai treinar você com uma série de exercícios. A ganhar consciência corporal dessa musculatura. Que é necessária. Para que você tenha a expulsão do líquido ejaculatório. Você tem que contrair. Contrair, relaxar e tudo mais. Musculaturas que você tem. Que são voluntárias. Apesar de parecer que não. Você ejacula. Porque você contrai essa musculatura. Então se você tiver a consciência corporal dela. Você vai conseguir segurar mais tempo. E demorar mais para ejacular. Demorar mais na cama. Durando mais. Uma relação mais duradoura. E talvez mais prazerosa para você. E a sua parceria. Beleza pessoal. Espero ter te ajudado. Não esqueça. Encaminha esse vídeo para quem você julga necessário. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. E até o próximo vídeo.